Bem, nós sabemos que na Palavra de Deus, o Senhor não encobre nada, não maqueia nenhuma situação, mas tudo que está escrito aqui, o apóstolo Paulo mesmo diz, para o nosso ensino foi escrito. Exemplos, testemunhos, experiências que nos dão um norte, que nos dão uma posição, que nos mostram aquilo que o Senhor quer que façamos diante de tantas situações. Situações confusas, situações difíceis, desafios, guerras, tumultos. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz aqui em Atos capítulo 19, de 23 a 41, quando Paulo estava ali na cidade de Éfeso. Vamos ver o que a Palavra nos diz, Atos 19, 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, então, está na cidade de Éfeso, uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade bonita, uma cidade cheia de arte, de esculturas, uma cidade que tem o seu anfiteatro romano, o seu teatro ali para onde aconteciam tantos eventos, uma cidade, podemos dizer, culta, uma cidade grande, uma metrópole. Mas ali na cidade de Éfeso estava um grande templo, onde se faziam romarias, pessoas vinham de longe, vinham de outras nações, vinham de outros países para adorar a deusa Diana, Diana dos Efésios, a deusa da caça, a deusa da guerra, a deusa caçadora, Diana dos Efésios. E naquele templo não havia uma estátua bonita como a Vênus, como a Afrodite, uma estátua bem feita por escultores famosos da Grécia. Pelo contrário, a imagem que estava ali naquele templo era uma pedra negra, escura, feia, era uma forma mais ou menos humana, mas muito grotesca, muito feia, que possivelmente foram meteoro, meteorito caído do céu ali em Éfeso, e eles disseram que foi a imagem da deusa Diana que veio para eles. Puseram no altar, enfeitaram do seu modo e começaram a prestar culto, e começaram a venerar, e começaram a acender velas, e começaram a orar. E então, um templo majestoso, um templo muito grande foi levantado ali. E é claro, assim como você vai lá em Aparecida do Norte, você vai nos lugares onde há idolatria e romaria, as pessoas fazem imagens de escultura, fazem réplicas das imagens. Então, ali havia este homem chamado Demétrio, que era um empresário, que tinha a sua loja, a sua loja de souvenir, a sua loja para os romeiros que vinham de outras nações, que vinham prestar culto à deusa Diana. Ali ele tinha sua loja para vender nichos de Diana, para vender miniaturas da estátua de Diana, para que as pessoas pudessem comprar e levar para suas casas, para que as pessoas pudessem levar, e faziam nichos de prata, diz aqui a escritura. Era um grande negócio, dava muito lucro para Demétrio. Mas Demétrio ficou sabendo de Paulo, que Paulo estava pregando sobre o Deus de Israel. Um Deus que não tem forma, um Deus que é espírito, um Deus que não é feito por mãos de homens, um Deus que não tem imagem de escultura, e nem permite que sejam feitas imagens de escultura, para serem adorados. Então Demétrio fica muito furioso. Ele já pensa lá na frente, bem, se esta mensagem alcança toda Éfeso, nós estamos em risco. Ele juntou então, reuniu os ourifes, reuniu todos os artesãos, ou aquelas outras mini-empresas que o serviam. Ele reuniu com todos, e trouxe uma palavra, disse, olha, esse Paulo que está aqui pregando, vai acabar com a nossa profissão, vai pôr em descrédito a nossa profissão. Nós vamos ficar sem emprego, vocês vão ficar sem emprego. E não só nós corremos o risco de ficar sem emprego, acabar o nosso negócio que nos dá muito lucro, mas até o templo da deusa Diana está em risco. E a cidade girava uma grande entrada financeira para a cidade, através do turismo religioso, através das romarias que vinham, das pessoas que vinham de longe para adorar e cumprir, pagar as suas promessas à deusa Diana. Então, ele disse, olha, nós corremos o risco de que a nossa deusa seja tida em descrédito, e que o seu templo não tenha valor algum, por causa de Paulo e da mensagem que ele está trazendo. E olha o que aconteceu, vamos seguir o texto. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase duas horas, grande a Diana dos Efésios. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha o que está acontecendo. Paulo está pregando. As multidões, as pessoas vêm, ouvem a palavra, está havendo conversão de muita gente. Está havendo a mudança de vidas, a cegueira espiritual, as escamas espirituais estão sendo retiradas. E as pessoas da idolatria estão conhecendo o verdadeiro Deus. Porque muitas pessoas que estão na idolatria, pagando promessas, fazendo imagens de escultura, prostrando-se diante de imagens de escultura, tendo imagens de escultura na sua casa, estão cegos pela idolatria. Mas têm o coração sincero. Estão buscando a verdade. E a verdade está no Senhor. A verdade está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A verdade foi revelada por Jesus. Ele disse, Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E, então, o que aconteceu? Houve um tumulto. As pessoas, quando aquele Demetrio fez aquela reunião, e eles começaram, então, a reunir e a ouvir, possivelmente, aquela reunião, foi numa praça. E aí começaram a gritar, Grande Adiana dos Efésios, a multidão toda foi para o teatro. Por que o teatro? Porque no teatro dava para alguém falar e todos ouvirem. Então foram para o teatro. E lá no teatro, então, uma confusão. Todo mundo foi para lá sem nem saber o que estava acontecendo. As pessoas são curiosas. E quando a juntam um grupo, formam um tumulto, logo vem outro, outro, outro. O que é isso? O que está acontecendo? O que é? E nem sabiam por que estavam reunidos. Nem sabiam por que a cidade toda ali estava. Então, pegaram o Alexandre e o empurraram para a frente para ele falar no teatro. Quando ele fez sinal, que ele ia falar. E eles viram que ele era judeu. Começaram a gritar por quase duas horas. Sabe o que é duas horas? É muito tempo. Gritando, grande adiana dos efésios. Grande adiana dos efésios. Por quase duas horas. Paulo queria ir lá. Paulo queria se apresentar. Mas os asiarcas, os amigos dele, pessoas nobres, disseram Não, não, não. Você não pode ir. Porque eles sabiam que se Paulo fosse, Paulo seria pego. Gritaram, então, por quase duas horas. Vamos ver. Vamos continuar o texto. Nos diz aqui. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse Senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra nossa deusa. Portanto, se Demetre e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. eu imagino que, enquanto Paulo estava lá pensando, eu vou lá no teatro, eu vou... Os irmãos deviam estar orando. Paulo devia estar com as suas mãos erguidas. Ó Deus, traz a Tua paz. Ó Deus, não deixe que o inimigo prevaleça. Traz a Tua paz. E assim devemos fazer com os tumultos, com as manifestações, com a ira daqueles que estão contra Cristo. Senhor, traz a Tua paz. E Deus usou, então, o escrivão para dissolver aquela assembleia, para trazer a paz, o entendimento, a sensatez. Amém? Bem, você tem sido perseguido por causa de Cristo. Você tem enfrentado pessoas que zombam e, às vezes, fazem um tumulto por causa da fé. Isso está acontecendo no mundo hoje. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para receber a Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Encha-me da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor. Dá-me um novo coração. Dá-me a compreensão do Deus único e verdadeiro e ensina-me os Teus caminhos. Eu me entrego para ser Teu com toda a minha casa, com tudo que sou e tenho. Eu me entrego a Ti no nome de Jesus. Pai, e que as pessoas que nos assistem, cada um, cada lar, cada família, cada pessoa que nos assiste, seja tocada pelo Teu Espírito Santo com o Teu amor, com a ousadia, com segurança, com a paz, com a cura, com a libertação, com o suprimento, com o favor do Senhor. abençoamos cada um com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.